Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer falou sobre o momento da economia brasileira, lembrou da recuperação dos indicadores, das reformas que estão sendo feitas e destacou o papel econômico e social do banco. Ao longo do tempo, a Caixa Econômica no Tocante é o Minha Casa Minha Vida, que é um programa, convenhamos, exitoso em função das carências do povo brasileiro, contratou mais de 5 milhões de unidades, que a grande maioria já entregue outras tantas a serem entregues. E é um programa que não parou. Só neste ano, né, Boudi, nós teremos cerca de 600 ou 700 mil novas unidades contratadas, sendo que 50 mil delas se destinam aos trabalhadores da área rural. O encontro reúne cerca de 800 gestores da Caixa de todo o país por dois dias aqui em Brasília. No evento, os servidores e diretoria fazem um balanço das ações no ano passado, mas também discutem programas, prioridades e o planejamento do banco para 2018. O ministro da Fazenda destacou que o resultado financeiro do banco no ano passado deve ser o melhor da história e disse que medidas adotadas para modernizar a instituição contribuem para a melhora. Em linha com as melhores práticas do mercado financeiro internacional, das empresas e do mundo e do que o país está adotando, de modernização e de maior produtividade. Já o ministro das cidades lembrou da presença da Caixa por todo o país e destacou que o banco faz chegar aos cidadãos boa parte das políticas públicas do governo federal. Saímos com grandes operações de metrôs, de VLTs, mas também de operações de pavimentações asfálticas em pequenas cidades, em melhorias em bairros de famílias carentes que sequer ali tinham um asfalto na porta da sua casa. Saímos também com obras importantíssimas de saneamento básico, esgotamento sanitário, que o Brasil tem um desafio gigantesco. Cada vez mais temos lutado para levar o esgotamento sanitário e a água tratada para cada torneira de cada família brasileira. a água tratada para levar o esgotamento sanitário e a água tratada para levar o esgotamento sanitário. A água tratada para levar o esgotamento sanitário e a água tratada para levar o esgotamento sanitário.